O nosso texto bíblico de hoje está na terceira carta de João, discípulo amado, capítulo 1, verso 2. Na verdade, a carta é pequenininha, só tem um capítulo. Está escrito assim, Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. João desejando saúde, saúde plena, porque você sabe, Deus se preocupa com o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual de todo ser humano. Diariamente nós não sentimos a saúde, mas nós percebemos imediatamente a falta dela. Você sabe bem do que estou dizendo, não é? Quando nós somos afetados por alguma infecção ou qualquer outra doença, nós notamos a ausência da saúde. Nos últimos anos, isso ficou muito notório quando nós enfrentamos a pandemia da Covid-19. A nossa saúde é um tesouro que deve ser cuidado e preservado. Deus nos proveu um corpo com resistência impressionante. Pense no funcionamento preciso do seu coração, dos seus pulmões, do fígado, do cérebro, dos músculos, dos nervos. Reflita agora sobre açúcar, gorduras, corantes, que muitas vezes nós ingerimos sem nos lembrar das consequências e males. Para que essa máquina impecável criada por Deus, que é o nosso corpo, possa funcionar bem. Imagine ainda uma vida sedentária, onde o nosso corpo não se mexe e consequentemente deixa de produzir hormônios necessários para a nossa saúde, saúde física, saúde emocional. Uma pesquisa científica japonesa mostra que as pessoas andam, em média, 3 a 5 mil passos por dia. Mas o ideal é que nós permaneçamos saudáveis, andando pelo menos 10 mil passos diários, mais ou menos uma distância de 8 quilômetros. Você quer começar a cuidar de sua saúde para que tenha mais qualidade de vida? Comece com uma caminhada pequena. Crie hábitos que trarão mais qualidade de vida para você e para a sua família. Deus nos seja perfeitos e nós precisamos cuidar desse nosso corpo para termos uma vida plena e abençoar outras pessoas também. Veja, ter saúde não é importante apenas para ter uma qualidade de vida melhor, mas assim nós teremos, viveremos mais tempo, teremos longevidade. E assim Deus poderá nos usar por mais tempo para a glória dEle e para que outras pessoas sejam abençoadas. Você já ouviu falar dos 8 remédios naturais? Eu anotei aqui, exercício físico, descanso suficiente, beber bastante água, luz solar em momentos adequados, é claro, na medida do possível ar puro, abstinência de tudo que é prejudicial e, além do mais, uma alimentação saudável e, finalmente, confiança em Deus. Que o Senhor lhe abençoe, que você tenha saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual, para que assim você tenha uma qualidade de vida melhor, tenha uma vida mais longa e Deus possa lhe usar, para que, sendo uma pessoa saudável e feliz, você possa, assim, glorificar a Deus e abençoar os que estão ao seu redor. Vamos orar juntos? Pai querido, louvamos-te, Senhor, porque nos criaste e nos formaste de forma tão perfeita. Pedimos-te, Senhor, ajuda-nos a cuidarmos melhor da nossa saúde, Senhor, para que assim nós vivamos mais, vivamos com melhor qualidade de vida e que nós tudo façamos para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Amém.